Gestão de milhas na prática. Pessoal, quero mostrar para vocês hoje como que uma promoção simples, como a que está acontecendo, ela necessita de diversos cálculos para que você possa aproveitá-la ao máximo, para que seja realmente uma promoção boa. Estou falando aqui da promoção da Latam, onde você envia pontos da Livelo para a Latam e, na verdade, você pode estar comprando esses pontos para poder enviar. O que eu vou te mostrar aqui é porque muita gente acha que não precisa de um gestor de milhas porque o processo de milhas é fácil. Fácil é, tá? Mas é muito similar a um processo de, sei lá, musculação. É fácil? Sim. São três variáveis, né? Quatro. Treinar, comer, dormir e suplementar. Mas por que tem 90% da população obesa se é fácil? É exatamente isso que a gente tem que entender, tá? Quando é simples, não quer dizer que é fácil. Porque, na verdade, nós estamos falando de um processo que envolve pesquisa e cálculo. E, sinceramente, eu acho que são duas coisas que as pessoas odeiam, né? Pesquisar e fazer cálculo. Deixa eu te mostrar aqui um exemplo que hoje nós tivemos, hoje foi um dia pesado, tá? Porque muitas pessoas aproveitaram essa promoção, muitas, 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 tá? E estamos até agora aqui, ó, fazendo, deixa eu só tapar o nome da pessoa, até agora, fazendo, ó. E muitas iriam errar se estivessem fazendo sozinhas. Sem falar naquelas que não iriam nem ver, né? E eu vou mostrar pra vocês aqui só um modelinho em Excel pra você entender como que é todo o trabalho. Então, olha só, presta atenção. O que nós temos que entender? Primeiro é quanto que nós precisamos de milhas. Depois é chegar ao custo dessa milha que eu preciso. Depois é entender o total que eu preciso, tá? Só ligar aqui, ó. Considerando, tá? Considerando aqui o nosso processo de emissão. Depois, ó, eu vou aqui pra um processo da Livelo. Depois, ó, eu vou ver quanto que vai me dar de bônus. Pra depois eu conseguir evoluir. Vocês estão entendendo? Presta atenção nisso aqui, ó. Tá? Só pra gente poder organizar. O que eu tô falando pra vocês aqui, ó? Que é uma série de cálculos, olha só. Eu preciso saber quanto que vai ter de bônus. Eu preciso saber qual é o valor que eu posso pagar nessa milha. Eu preciso saber quanto que eu vou enviar. Tudo isso pra chegar a uma decisão. Se eu faço ou não faço. Sinceramente, se você é alguém desocupado, você consegue chegar nesses números aqui. Não é difícil. Mas a grande maioria das pessoas não são. Se tem uma coisa que as pessoas reclamam pra mim, qual é? Não tenho tempo. Marrona, não tenho tempo. Ok. Só que aí você não tem tempo e você vai passar tarde calculando pra ainda calcular errado. Você entende? Quando você tem um time trabalhando com você, e aí tem que fazer sentido pra algumas pessoas não faz, eu já vou explicar. Você tem as pessoas te mostrando a maneira mais fácil de fazer o resultado. Aqui, nós emitimos pelo menos pra três pessoas. Transferimos pra emitir. Teve gente que foi pro Peru no Carnaval. Teve gente que foi pra Milão. Foi não, né? Emitiu pra Milão. Teve gente que emitiu pra Orlando. E teve vários que não fizeram. Por quê? Porque não fazia sentido pra eles. Nós estamos esperando outra oportunidade em outro momento. O que a gente precisa entender aqui, gente? Acho que é o principal fator, tá? A gestão de milhas é igual a gestão financeira. Se você investe todo mês cem reais, você precisa de um gestor financeiro? Se você investe mil, você precisa? Agora, se você investe cinco mil, você precisa. Porque o resultado no longo prazo é muito grande. É a mesma coisa aqui. Se você gasta cinco mil por mês no cartão, você não precisa de um gestor. Dá o teu jeito. Estuda, se vira. Final de semana, você vai dar o teu jeito. Você não vai viajar pra muito longe com milhas gastando cinco mil. Você vai viajar o quê? Cinco mil dá uns sessenta mil milhas no ano, no máximo. Sessenta mil milhas no ano vai dar uma viagem aqui na nossa América. Talvez uma viagem nacional. Isso é fácil de fazer. E a pessoa que gasta vinte e trinta mil por mês, que vai dar aí trezentos mil milhas no ano, que consegue fazer duas viagens pra Europa. Você entende que é muito diferente? Então, o que eu mostrei pra vocês aqui é o mecanismo do que a gente faz. Deixa eu mostrar de novo aqui, ó. E aí eu vou mostrar um outro detalhezinho. Então, isso aqui, ó, é realmente o mecanismo. Tudo que a gente faz pra conseguir chegar no resultado. Tudo que a gente faz. Porque aquele material visual que eu mostro pro cliente, gente, é só o que ele precisa decidir. Essa parte da mecânica a gente cuida por aqui. Tá? Eu vou te mostrar aqui, ó, pra você conseguir entender. Essa parte aqui, ó, do visual, ela é bonitinha, ó. Isso aqui, ó, isso aqui é o que o cliente vê, ó. O preço da passagem em dinheiro, o preço da passagem com milhas, opção, dinheiro, executiva, preço do hotel, olha só. Aluguel de carro. Isso aqui é o que ele vê. A mecânica tá aqui. Aqui é que tá a mecânica da coisa. Que diz, ah, então a gente chegou naqueles números por causa disso. Hoje nós temos a gestão de milhas pra quem gasta acima de 10 mil por mês no cartão e pra quem vai fazer aí uma ou mais viagens internacionais. Se você está nesse perfil, faz sentido pra você, tá? Você vai conseguir, com certeza, ter muito resultado. Eu vou deixar aqui pra você o link na descrição. Você vai ver exatamente como funciona, você não vai ter dúvida, você não vai conseguir ter dúvida, eu garanto, tá? Tem um vídeo aqui, ó, mostrando pra você como funciona. Abaixo, você vai ver na prática 12 meses, todas as viagens. Abaixo, o que nós faremos, ó, consultoria, tudo que a gente faz. Abaixo, tem o link pra você já se inscrever, não precisa de conversa. E abaixo tem um documento pra você olhar em detalhes. Ah, assim que você se inscrever, eu crio um grupo individual com você, te envio um contrato. Sim, a gestão de milhas tem um contrato e a gente começa o trabalho, tá? Só clicar aqui na descrição e garantir a tua vaga. Se você gasta mais de 10 mil no cartão e se você vai fazer viagens internacionais e você não tem tempo pra isso, com certeza esse programa é pra você, tá? Conta comigo aí, um abraço e até mais, valeu!